Alô, Flávio José! Aonde você estiver, receba o recado da nação paraibana que neste momento é por mim representado. Aqui o sol nasce primeiro e tão desinibido Na lua exibe um estrelato com tanta beleza Que até o algodão se empolga e já vem colorido Exibições inexplicáveis da mãe natureza Aqui até os dinossauros fizeram morada Se a gente pôde ao som de Jackson E ouvir a voz que na bandeira ficou estampada Dá frutos que o tempo e a história não vão apagar Que bom estar no ponto mais oriental Astrologicamente ser um ariano Rimar como Augusto tão angelical Eu sou muito feliz Eu sou muito feliz Sabe o que é isso? Isso é o sentimento de nação Nação não é o que você pode pegar não É aquilo que lhe pega Eu posso ir embora da minha terra Eu posso ir embora da minha terra Mas minha terra não vai embora de mim nunca Nunca Eu digo a vocês Eu me sinto muito honrado de ser nordestino E na minha casa Convidado não caga com a porta do banheiro aberta não Convidado é convidado Na hora do meu aniversário A vela vai estar acesa E quem vai soprar a vela e cantar os parabéns sou eu Porque o bolo é meu Não é o convidado que vem só pra vela não De jeito nenhum Cheiro pra vocês A vela vai estar acesa Legenda por Sônia Ruberti